Zé Luiz diz, olá, como vocês estão? Tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês no Joga nas 11. Que está começando agora, a gente vai falar tudo, tudo que rola no mundo do futebol. E adivinha por onde eu vou começar? Santos, né? O Santos Futebol Clube comemorou a conquista do título da Série B. E a festa, que já era assim, discreta, foi marcada por vaias da torcida a Fábio Carilli. Nossa, o que será que vai dar isso? E no Palmeiras? No Palmeiras, a Leila Pereira, você está vendo aí com a Bel, né? Afirmou em entrevista que quer a Bel Ferreira até 2027. Será que rola? Quem sabe? Os palmeirenses vão adorar, porque o Bel é tudo, né? Olha tudo que ele conquistou. E o São Paulo quer Rafinha e o Luiz Gustavo, que vocês estão vendo aí, quer que eles desistam da aposentadoria e renovem contrato. O Rafinha tem proposta de um outro lugar, mas a gente vai falar já já para vocês em detalhe. E o Corinthians está correndo contra o tempo para resolver o transfer ban e encerrar de uma vez por todas a novela desse que você está vendo, o goleiraço Hugo Souza. E é claro que para fazer esse programa, se eu não tiver essas pessoas comigo, não rola. Porque é um auxílio luxuoso e fundamental, começando por ela, minha querida Camila Juliotti. E aí, Camila? Você está bem? Estou bem, estou muito feliz de estar aqui mais uma vez, mais uma semana. Que bom que vai acabar essa data FIFA, né? Que os jogos vão voltar, porque ninguém aguenta mais, né? Jogos que não são interessantes, que ninguém quer assistir, que a gente nem lembra que tem seleção. Então que bom que quarta volta rodada. E quarta tem derby, né? Na final do Paulistão Feminino. Também vamos falar muito sobre isso. Semana boa para a gente. Não, é muito louco essa coisa de seleção brasileira, identificação. Outro dia que eu descobri que tem um jogador chamado Abner. É, eles falam, quem é esse? Abner. Nossa, é Abner, né? Isso diz muito sobre o nosso momento com a seleção, né? Ninguém quer saber, a gente fica com raiva quando os jogadores do nosso time são convocados e desfalcam. Então acho que muito para a gente falar. Nosso convidado entende muito dessa coisa de tática. 422-509-843-208-415-499. Ele tem um canal muito legal que é o Futebol Máximo. Mostra ali, ó. Meu amigo Celso Ardengue. Como é que vai, Celso? Aplauso. Você está bem, meu velho? Tudo certo, Zé. Camila, Cosme, pessoal que está ligado com a gente. É um prazer estar aqui. É interessante, né? Data FIFA. A gente realmente se irrita um pouquinho com a seleção. Mas o fato da gente se irritar é que a gente ainda liga um pouquinho. Amanhã tem Brasil contra o Uruguai. Inclusive, a gente já ia falar do Neymar. O Neymar que se machucou contra o próprio Uruguai. Vai ser muito interessante. É um prazer imenso. Estou muito contente de estar aqui. Obrigado pelo convite. Obrigada. Fique à vontade, meu compadre. Ele, sem esse cara, eu não sou ninguém. Se eu tenho dúvida, eu mando um WhatsApp. Eu sou amigo dele de WhatsApp. Eu mando WhatsApp. Aqui, ó. Mostra ali, Cosme Rimoli. Sim. Eu peço informações. Falo, Cosme, o que está acontecendo? Isso é verdade? Fala, não. É mentira. Não é, Cosme? É verdade, Zé. Olha, é um prazer estar aqui com você, com a Camila. E assim, ó. Tática. A gente precisa entender a importância da estratégia. Ainda bem que ele está aqui, que vai explicar tudo, principalmente com a Seleção Brasileira. Porque a Seleção Brasileira não ganha desde 2002. Ele vai explicar, ele prometeu. E o único WhatsApp que você mandou para mim, você falou, que dia é hoje? Aí eu te lembrei. Então, Zé, agora só para falar bem sério, o Carilli, ele está demitido do Santos. Ele só está brigando. As pessoas pensam, ah, ele está brigando pelo quê? São 14 milhões e meio que ele está brigando. Multa. Porque a multa, a provocação de contrato até o final do ano, do próximo ano, mais 2 milhões e meio. Ele ganhou 1 milhão e meio com o Santos subindo para a Série A. Mas é a situação mais lastimável. Eu tenho 38 anos de carreira, nunca vi um técnico que vai receber a medalha de campeão e é xingado. Ele não só foi vaiado, foi xingado. E eu tenho informações lá de Santos que ele, como acontece invariavelmente com técnicos que a organizada não quer que fique no Santos. Entendi. Já teve ameaças. Então, para ele ir embora. Então, ou seja, o ambiente é péssimo, ele não vai ficar. Nós vamos falar bastante desse assunto, né, também, porque hoje quando eu estava vindo para cá, alguns já davam como certa. Aí outros dizem, não, não é bem assim. E a gente vai conversar para entender como é que está essa história do Carilho. E você pode participar e assistir com a gente, ó. Assista em todas as plataformas digitais que estão mostrando aí para você, ó lá. R7, R7 Esportes, Play Plus, Record News. Não esqueça, quando você for participar, se você quiser, coloca a hashtag joga nas 11, que aí eu encontro você, você me encontra, a gente se encontra, olha que encontro lindo. Não é verdade? Vai ser muito legal você ir participando. Temos uma enquete. Estão curiosos? Adivinha sobre quem que é a nossa enquete? Coloca na tela aqui a nossa enquete. Aqui, ó. Nossa enquete está lá, você pode votar, tá? No Twitter. O título da Série B do Santos deve ser comemorado? Interrogação. Alternativa A, não, é obrigação. Olha que já está ganhando. Alternativa B, sim, é voltar por cima. Cara, essa coisa do Santos é bem louca, porque nós falamos bastante aqui que o importante era voltar, né? Voltou, Camila? Eu acho que é um pouco dos dois, na verdade, né? Acho que é, sim, obrigação, pensando que o Santos é o único time grande, vamos dizer assim, que estava aí na Série B. Acho que até sofreu mais do que deveria para conseguir esse acesso, né? A gente, em alguns momentos, estava até fora desse G4, então acho que poderia ter sido mais tranquila essa volta do Santos. E, ao mesmo tempo, ter o título é importante, tem que comemorar, né? Tem muito Santista que não quer comemorar, quer apagar da história, tem vergonha, mas não tem jeito. Está registrado, vai ter essa página ali. E acho que se não tivesse o título seria pior, aí sim seria uma vergonha, né? Você subir numa Série B que foi um pouco mais fácil, se a gente comparar com o ano passado, que tinham muito mais times grandes ali querendo essa vaga de volta. Então, aí sim, eu acho que seria vergonhoso. Então, acho que nesse momento, com o título e voltando para a Série A, acho que tem que comemorar e agora sim começar a pensar em 25, se vai vir Neymar, se vai vir Gabigol, quem vai ser o técnico desse Santos, até para não acontecer de subir e cair de novo. Porque se for com esse elenco, a chance é muito grande de isso acontecer, né? Vamos ver a história do jogo de ontem? Vamos. Dá para... Bom, participe, tá, gente? Então, vai votando aqui. Não é obrigação, sim, é votar por cima. Lembre-se, quando você entrar nas redes sociais também, dá a nossa hashtag JogaNas11 para a gente te encontrar e trocar uma ideia com você, tá? Ó, eu vou mostrar para vocês, daqui a pouquinho o Cosme vai falar e também o Celso, mas vamos mostrar como é que foi o jogo. O Santos entrou em campo, gente, já campeão, depois do empate do Novo Horizontino com o Paissandu, né? Aí a faixa do Santos foi caimbada pelo CRB, que tacou-lhe 2 a 0. A torcida ficou louca da vida, eles já tinham desvirado a faixa, né? Que o Cosme vai contar depois. Mas vamos mostrar lá. Santos campeão. Vamos mostrar os melhores momentos de Santos 0, CRB 2? Roda aí. A gente pode ir até comentando, Cosme, se você quiser, Celso. Olha lá, Celso. O detalhe é que o CRB é um time que está lutando contra o rebaixamento, né? Então, entendo completamente, não só as vaias, mas eu acho que essa derrota contra o CRB por 2 a 0 demonstra um pouco o que foi esse ano de segunda divisão do Santos, né? Normalmente, a gente está muito acostumado a ver, principalmente antes da CRB se tornar tão competitiva, a gente se acostumou a ver os times a subirem e caírem e subirem imediatamente. Algo que o Santos demorou a fazer, conseguiu sagrar campeão, faltando uma rodada. Eu entendo o torcedor santista chiar e falar o que falou para o Carilli, né? Chamou ele de burro ali na entrega da medalha, justamente pelo fato de que se esperava muito mais de um time que, querendo ou não, é um time tradicionalíssimo do futebol brasileiro, o time do Pelé. Então, assim, eu acho que eu estou fechado com o torcedor do Santos. Eu acho que sim, é voltar por cima, entre aspas, mas é uma obrigação do Santos. Então, eu estou fechadas com o torcedor do Santos que vaiou e que, de certa forma, não quer assumir esse título. O torcedor fez a sua parte no minuto 10 ali, que normalmente rolam homenagens para o Rei Pelé, né? Eles desviraram a faixa. Acho que o torcedor fez a parte dele, o torcedor tem todo o direito de protestar. O Santos ontem fez uma partida condizente com o que é a campanha do Santos nessa Série B. Média para ruim. Celso, você sabe que no Paulista o Cosme alertava sempre para isso, né? O Santos chegou no Paulista, foi para a final e tal, o Cosme falou, ó, cuidado, é um time para disputar a Série B, né, Cosme? Você falou muito disso. Por conta do Corinthians, como estava, e o São Paulo, o São Paulo surpreendendo e caindo, mas, Zé, são 20 vitórias, 9 derrotas do Santos nessa Série B. Então, perdeu demais, é uma campanha que a gente vê que não tem o apoio da torcida, não. A média da torcida do Santos, que já tem o estado do Verbo-Belmiro pequeno, não passou de 12 mil pessoas. Então, é isso, assim, nem a torcida mergulhou na campanha do Santos na Série B, como o Corinthians fez, como o Palmeiras, enfim. Enfim, é fruto de várias, várias administrações terríveis, até as pessoas têm muita dúvida em relação à honestidade das administrações passadas. Tanto que tem presidente que foi caçado, não pode nem pisar no Santos. Agora, o Santos deve 500 milhões, tem problema sério, está segurando, está esperando o Neymar sim ou o Neymar não, está perdendo um tempo danado. E, assim, se o treinador também, se o Carilli fica ou não fica, já poderia ter mandado embora e já deveria ter um plano. Porque não dá para ficar com o técnico que a torcida é contra, não dá. Principalmente a torcida do Santos, que tem muito acesso às organizadas. Agora, o Santos planta o que colheu. Não tem um elenco forte, fez uma campanha para mim, a Série B, como a gente está fazendo na enquete para mim. É uma vergonha, assim, o time do Santos, o time do Pelé, o time mais conhecido fora do Brasil, que representa esse Brasil e, assim, a gente vai ficar esperando o quê? Então, a perspectiva do Santos, para o ano que vem, não é boa. Não é boa. Mesmo se vier o Neymar, ninguém sabe como o Neymar voltar aqui. E mais, e mais. O Neymar não joga sozinho mais há muito tempo. Precisa de grandes contratações. É isso. A gente acompanha o Santos, eu acompanho o Temeroso. E o que eu acho que mais chama a atenção é que, em vários momentos, a gente falou aqui que, durante a Série B, o Santos estava muito focado já em 2025, sem saber se ia conseguir subir ou não. Porque era um momento turbulento do Santos, jogando mal, uma campanha ruim. E o presidente já fazendo planos, trazendo jogadores, o próprio Patrick, que foi contratado, pensando em 2025. E a gente falou tanto sobre pensar primeiro nessa temporada e depois decidir o que ia fazer ano que vem. E agora que esse momento chegou, parece que esses acordos, essas reuniões não estão acontecendo. Agora é hora de pensar em 2025, de planejar, de decidir o que vai fazer. E a gente está nessa indecisão. A gente não sabe se vai ter Carilha, a gente não sabe se vai ter Neymar, Gabigol, quem vem, quem vai ser esse Santos. Como o Cosme falou, que jogadores que vão estar ali no elenco, que podem jogar em função do Neymar. Porque a gente sabe que o elenco do Santos hoje tem jogadores aí com a idade um pouco mais avançada, não vão conseguir servir o Neymar. Precisa de um elenco que esteja à disposição disso. E a gente está em novembro. Isso já precisa ser pensado. A pergunta é que show do Santos é esse, senhoras e senhores. A gente não sabe. Zé, só um detalhe. E aproveitando todo esse clima absurdo, o Santos vai fazer pré-temporada nos Estados Unidos. Então, é isso. Vai perder a pré-temporada, vai fazer jogos... Isso é sério. Isso é sério. Vai começar já em janeiro. Desculpa, Zé. O Paulista começa dia 15 e o Santos tem jogo dia 14 lá nos Estados Unidos. Ou seja, já começa completamente errado. Sim, completamente. E seria interessante entrar no Paulista já. Claro, não vai entrar a 100 por hora, mas entrar pelo menos uns 80 ali, né? Para fazer um teste. E o Carilli, só um pouquinho, o Carilli deu uma entrevista. Também não se ajuda, né, Carilli? A entrevista do Carilli ontem, quando eu vi, falei assim, tá. É uma forma de dizer, estou indo. Adeus. Quer ver só? Mostra o Carilli ontem. Primeiro, Ricardo, não é só vocês que veem, eu também vejo, né? Tudo pode acontecer no futebol. Eu já vi cada reviravolta, pressão maior, por exemplo, de 2011, da derrota do Corinthians lá para o Tolima e a continuidade do Tite. Vocês não sabem, vocês não sabem o que é pressão. Vocês não sabem o que é pressão, né? Então, tudo pode acontecer. O negócio é continuar... Que todos aqui tenham a convicção de que seja o melhor para o Santos, não é o melhor para mim, não é o melhor para o presidente, é o melhor para o Santos, né? É para que tudo comece a direcionar o quanto antes aí para 2025. Então, né? O que vocês acharam? Eu acho que não sabe onde ele está, né? Começa por aí. Ele falar que vocês não sabem o que é pressão, dando a entender que a pressão no Corinthians é maior que a do Santos e, de fato, é mesmo. A gente sabe que é. Agora, uma coisa é você falar isso numa roda de amigos, outra coisa é você falar isso numa coletiva de imprensa. Logo depois que seu time subiu e você ouviu o Vaia te chamando de burro, parece que está querendo validar o que o torcedor estava falando no arquibancado. Mas, assim, eu acho que a questão com o Carilli é muito mais de DNA também, né? Eu acho que tem até uma pergunta ali no nosso telão se está sem clima e, de fato, está sem clima justamente pelo fato de que o DNA do Santos não combina com o DNA do Carilli. Eu acho que o Carilli foi, sim, importante para essa temporada, para, de novo, pegar uma terra arrasada, ajustar a casa, dar ali uma sensação de que o Santos poderia vencer o título paulista. Foi muito... Fez uma campanha muito boa. Foi bem. E tem os seus méritos ali de organizar, depois de pegar uma terra arrasada, mas está tudo certo. A gente tem que lembrar também que o Carilli, ele era um técnico... Não é que o Carilli estava passando ali na porta da Vila Belmiro e pegaram ele para treinar o Santos. O Carilli estava empregado, depois com a eliminação precoce do Corinthians no Campeonato Paulista Corinthians, foi atrás, o Santos fez força para ficar com ele. E, assim, esse gatilho de renovação em caso de acesso, agora mostra que, à época, o dirigente que fez, que redigiu o contrato, não tinha a menor ideia do que ele estava fazendo. Porque, assim, algo que claramente não combinava. O DNA do Carilli e o DNA do Santos são duas coisas que não combinam de forma alguma e a gente viu isso agora. O Santos vai pagar mais multa, o Cosme já falou sobre as dívidas que tem, enfim. O Santos tem uma chance de se salvar, que eu acho que é o Neymar. Eu discordo um pouco do que disse o Cosme nesse quesito. Sei que ele não volta inteiro, mas a volta do Neymar é. Não, a volta dele seria emblemática, enfim, né? A gente não sabe como, mas... Tem que ter três anos, ninguém sabe... É, não, então, mas vamos chutar. Eu não sei nem se essa palavra existe, tá, gente? Imagético. Sei lá, porque daí vem o Neymar, quer dizer... Midiático. Midiático, imagético, enfim... Fiquei pensando que era imagético, por isso que eu não viajei. Eu também, é da imagem dele. Gente, essa palavra eu inventei, tá, produção? Tá todo mundo olhando estranho, eu acho que eu inventei, mas tudo bem. Não me estranha a palavra, mas eu não quero botar minha mão no fogo, mas eu vou te salvar. Eu acho que existe. Eu acho que existe. Obrigado, Celso. Ó, estamos juntos, a gente age, a gente age. Neologismo, você tá criando uma palavra, então parabéns. Tá, sim, imagético. Mas, ó, o Marcelo Teixeira, o presidente do Santos, tá falando exatamente isso que vocês três estavam falando, ele deu uma entrevista e nós vamos mostrar, falando de reforço pra 25, aí, em cima do que Camilinha começou a falar, Gabigol, Neymar, tá todo mundo falando. Quer ver? Ouça o que o presidente do Santos falou, vai. Reforços sobre a questão do Gabriel, do Neymar, o que posso assegurar, no caso do Gabriel, é o que já foi noticiado. Nós já estávamos conversando, em parte, mas sem oficializar nada. A partir do momento que se concretizou, nós confirmamos aquilo que vínhamos conversando e encaminhamos ao seu staff para que ele pudesse avaliar. E a resposta foi exatamente de que, até dezembro, eles estudariam todas as questões envolvendo propostas e que o Santos estava no páreo para esses estudos. No caso do Neymar, eu não tenho nenhuma novidade a respeito do capítulo Neymar. O Neymar, aguardamos aí as questões relacionadas ao clube e ao atleta, possui um contrato em vigência. A maneira como será esse desfecho, o Santos não poderá em nenhum momento interferir. Se pudesse interferir, interferiria para resolver. E depois disso, o que nós fizemos? Fomos atrás do especialista em Santos Futebol Clube. Eu estou falando de Fabiano Farah. Vamos ver o que ele falou de tudo isso aí. Depois a gente volta aqui. Eu vou fazer uma meia-culpa em relação ao Farah. Tá? Eu. Calma. 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 Mas eu vou fazer depois, vou contar para vocês. É lá do ano passado. Tem duas pessoas aqui, uma delas eu, que falou um monte de coisa para o Farah. Mas, enfim, vamos ouvir o Farah. Vamos ver. Vai. Fala aí, Zé Luiz. Amigos do Joga nas Onze, um abraço a todos que participam do programa. O presidente Marcelo Teixeira adota um discurso protocolar, combinado com o staff do Neymar. É um momento delicado. Se vocês perceberem, o Neymar que era muito ativo com relação ao Santos nas redes sociais, o Neymar deixou de comemorar o título brasileiro da Série B, deixou de parabenizar publicamente o Santos. É um acordo entre as partes. É preciso isso para que a rescisão com o Al-Ilau, e é bom dizer que os sauditas estão antecipando a volta do Neymar ao Santos, ao futebol brasileiro, para que nada disso sirva de arma para que os sauditas utilizem contra o Neymar. O acordo está sendo desenhado pelo pai do Neymar, que assumiu esta negociação. O Neymar cumpre a agenda na Arábia Saudita, fazendo a sequência do tratamento dele de uma lesão na coxa direita. E o Neymar e o Santos estão alinhados. Neymar, Santos e o pai dele. Não há nada ligado à volta do Neymar com uma possível compra de ações de uma SAF. O Santos está reformulando o estatuto dele. No primeiro trimestre do ano que vem, o sócio deve votar e aprovar, pelas mudanças, o fim do comitê de gestão, a volta do presidencialismo no Santos, e também o novo estatuto, o novo artigo dentro do estatuto com relação à SAF. E a partir daí, é obviamente que lá para 2026, 2027, o Santos pode pensar na valorização da marca e também na venda das ações de uma possível SAF. Só que a volta do Neymar está sendo desenhada. Havia uma reunião marcada para esta semana, que foi remarcada para a semana que vem, entre o presidente Marcelo Teixeira e o pai do Neymar. Até lá, o martelo deve ser batido entre a Uilao e o staff do Neymar para uma rescisão que caminha para amigável entre o jogador e os sauditas. Tá certo, Zé? Grande abraço! Tá certo, Fará, vou fazer um meia-culpa aqui, porque quando ele começou com essa história, o ano passado, outro dia, vou contar para vocês, estava dirigindo meu carro, estava no programa de rádio, estava Fará, já faz uns meses, aí ele falando, por que vai ser? Eu falei, lá vem o Fará falando de nossa história do Neymar. Mandei para o Cosme, ó, o Fará está falando dessa história do Neymar. Falei, é tudo história do Neymar, não sei o que vai... Enfim, a coisa está andando. Ele falou no Paulistão, né? Ele falou no Paulistão. São muito antes dos burburinhos. A gente deu uma zoadinha na época, César? Tem que dar uma datadinha também. Cosme. Sim, mas calma, Zé, calma. Eu já estou muito entusiasmado. Não, nada concreto, nem possível, não. Então, assim, sinceramente, aquela época... Vamos deixar contextualizar. O Fará é muito próximo do Marcelo Teixeira. O Fará, acho que para mim, é o jornalista que melhor cobre o Santos. Mas a situação do Neymar mudou completamente por conta da contusão do Jorge Jesus. Ele está realmente muito tenso. Porque o que adianta ter... O Neymar foi lá, ele acabou... Foi as três semanas, ele posou com a camisa, fazendo campanha para a Arábia Saudita em 2034. O processo é muito mais profundo do que simples contratação. Vem, vai, SAF e tal. Sim, deixando claro. Só esse burburinho tem um outro lado. E se o Neymar não vem? E a decepção que deu? Então, é isso. A gente está acompanhando uma negociação importante. Todo mundo fala. O Roger daqui lembrou bem do Ronaldo, que representaria o Corinthians. mas não tem certeza de nada. A gente está falando de um jogador hipotético. Você lembra do Neymar do Barcelona? Ah, os grandes ex-feitos. Então, concretizado não tem nada. Até o Doug pode confirmar. Tem alguma coisa confirmada? Não tem. Então, esse é o grande problema. É isso. Doug fez assim. Pois é. Eu vou perguntar para vocês dois, Camila e Celso. Quando a empresa... Vamos supor, a empresa me contratou. Aí passa um tempo. O tempo vai passando. A empresa senta, todo mundo. Eles fazem uma reunião para decidir pela minha saída. No meu tempo, isso chamava demissão. É isso. Eu acho que são mais do que questões que a gente tem que pensar aqui. Não só a vontade de ver o Neymar de novo, de ter o Neymar no Santos. Mas eu acho que a primeira delas que a gente tem que ter o pé no chão é quem vai pagar esse salário do Neymar? Porque lá ele ganha 100 milhões. 60 milhões por demissão. 60 milhões. Mas se ele vier como dono... Contrato de dois anos dá mais de um bid de reais. É isso. Mas se ele vier como dono... Precisa de um patrocinador. Mas aí o dono vai pagar o próprio salário. Vai ter um conflito de informações. Mas o Farah acabou de dizer, realmente, vai ter que mudar o Estatuto do Santos. É só para 2026. Entendi. 2026, 2027. Acho que esse é o primeiro ponto. Também me desconfio muito de querer abrir mão de um jogador. A gente fala muito isso aqui, né? Quando vem um jogador da Europa... Ai, ó, está vindo da Europa. Por que abriria a mão de um jogador que está lá na Europa? Alguma coisa tem. Ou não está 100%, ou não está rendendo tanto. Acho que o Felipe Anderson é um ótimo exemplo disso. Estava lá na Lásio. Olha, está indo muito bem. Veio para cá e até agora não entregou o que prometeu. A gente não sabe como que vem esse Neymar. E o fato dos sauditas não quererem mais ele lá, alguma coisa tem. Porque é muito fácil, se ele fosse um craque, se ele estivesse no melhor momento, pô, você ia querer abrir mão de um jogador desse no seu time? Então, acho que são questões que a gente tem que pensar. E acho que a gente tem muito aquela ideia, né? Existe muito esse meme nas redes sociais do Neymar imaginário. O Neymar que conquista a Copa do Mundo. O Neymar que é o rei na Europa, é o rei na Arábia Saudita. Esse Neymar não existe, né? A gente vê muito mais o Neymar nas páginas aí de polêmicas, de fofoca, do que pelo futebol, né? Acho que ele deixou isso muito de lado em algum momento da carreira dele. Então, eu acho que dependendo de como for essa vinda do Neymar para o Santos, pode até ser prejudicial para o time. Porque é isso, vai ter que pensar em todo um planejamento para o Neymar. E vai dar certo isso? Vai ser igual o Ronaldo Fenômeno? Eu acho complicado. Eu acho que são situações bem diferentes. E o Santos tem que pensar em tudo isso. E a gente vê a diretoria se mexendo, com ideias. Então, o risco de não dar certo, eu acho que é muito maior do que dar certo, pensando em toda essa bagunça até agora. Posso só dar um dado super importante? O Neymar teve 28 contusões. 28 contusões que, somadas, ele ficou dois anos e um mês sem jogar. A carreira dele tem 14 anos, ele ficou dois anos e um mês sem atuar. Ele teve 28 contusões, mais cachumbo e mais Covid. Pós-Barcelona, né? Então, somando tudo, desde que ele foi, desde que ele começou a carreira. Então, são muitas contusões. Que é um jogador que ele não se preocupou com o físico mesmo, quantas noites, quantas noitadas ele perdeu. E isso ia pesar, iria pesar. O que a gente está falando aqui, não tem mercado na Europa, em clube grande. Não tem. Ele foi para a Arábia porque não tem. Ele saiu, estava lá no PSG à disposição. Quem quis, foi só a Arábia. Em relação rapidinho ao Gabigol. O Santos ofereceu para ele contratos de quatro anos, dois milhões e meio de salário. Só que o Santos não tem a garantia de montar um grande time. O Gabigol, no Cruzeiro, ele tem a proposta de três e trezentos, quatro anos, quatro anos de contrato. E, assim, por isso que o Cruzeiro vai se matar agora contra o Racing para ser campeão e voltar na Libertadores. Aí, o Gabigol voltando para a Libertadores é uma coisa. De começar do zero no Santos, por isso que ele está muito, mas quase, ele está 99% mais rápido com o Cruzeiro. Cel, é isso que eu ia perguntar. Ele está com o Cruzeiro, né, Cel? É, a tendência é que ele assine com o Cruzeiro mesmo. Mas, assim, a respeito do Neymar, eu acho que ontem na comemoração do título do Santos, falaram que a 10 voltou. E eu acho que agora falta voltar o 10. E eu acho que o Neymar precisa muito do Santos. O Santos precisa muito do Neymar. simplesmente pelo fato de que só a decisão, caso ela de fato aconteça, do Neymar jogar no Santos, mostra, pelo menos no meu entendimento, de que ele está querendo. Ele está querendo assumir um protagonismo, um time que precisa de um protagonista hoje. Diferente se o movimento dele fosse em direção a Miami, por exemplo, onde ele não teria pressão. Ele sabe que aqui no Brasil ele vai conviver com pressão. Ontem, acho que a torcida deixou isso muito claro, né, vaiando a conquista ali. Não vaiando a conquista, mas vaiando o Carilli. E querendo ou não, enquanto o Santos levantava o título da Série B. E ele talvez não seja o único protagonista necessário dentro de um time aos 32 anos, depois de várias lesões, né, como o Cosme bem falou. Mas eu vejo hoje o Neymar, se a gente for lembrar, logo antes da lesão, pós-Copo de 2022, eu fui até atrás desses números hoje, foram 20 jogos com 6 gols e 10 assistências do Neymar. Inclusive na seleção ele estava muito bem. E eu acho que, obviamente, aos 32 anos de idade, talvez ele não seja o único cara. Ele vai precisar de coadjuvantes para fortalecer... Sim, coadjuvantes bons. Bons coadjuvantes. Eu acho que hoje no elenco do Santos talvez dê para manter o brasão. O Guilherme fica. O Guilherme fica. O Pituca, Guilherme... Será que o Guilherme fica? Acho que são poucos os jogadores que você consegue... O Guilherme tem proposta para sair. Mas ele fez até campanha para o Neymar vir. É, então. Eu acho que são poucos. E exatamente isso. E se o Neymar vier, ele traz uma gama de jogadores com ele. Porque os jogadores, por exemplo, o Gabigol agora está nessa indecisão entre Cruzeiro e Santos, certo? Se, por exemplo, o Gabigol vier, eu não tenho a menor dúvida de que acaba essa dúvida dele entre Cruzeiro e Santos. Porque ele vai ter a oportunidade de jogar ao lado do Neymar. E ele vai trazer outros jogadores. E certamente, certamente, o Santos vai ficar um time muito mais forte, muito mais competitivo. Porque ele vai ser o protagonista, ele vai receber essa pressão e os outros jogadores vão poder fazer o trabalho deles para manter o Santos, ou voltar o Santos para onde nunca deveria ter saído. Então, eu acho que a gente é um pouquinho bairrista, assim. Eu tenho uma competição que a gente pode olhar, assim, o que aconteceu no Vasco da Gama? Houve uma campanha absurda que a gente de São Paulo não acompanhou de perto para a volta do Felipe Coutinho. Felipe Coutinho, ah, seria um super jogador, talentosíssimo também, ele vai trazer vários jogadores para o Vasco. Ele não aconteceu, não consegue ser titular do Vasco. Ele teve uma condição gravíssima. Então, ele... E a do Neymar é bem grave. Também é bem grave. Você sabe, você convive com o Casagrande, você sabe. Já ouvi várias vezes o Casagrande, o Casagrande já me elucidou muitas questões, principalmente essa. Mas é isso. Só lembrar o que aconteceu no Vasco. Se tiver a garantia de grande time, tudo bem. Deixa eu colocar a tabela da B aqui. Não, pode falar. Eu vou só pedir para a produção. Vamos colocar a tabela da Série B para a gente continuar conversando. Que a gente tem o Santos campeão. Aí a gente tem aqui, ó, Mirasol e Novo Horizontino. Eles garantem o acesso hoje, não garantem? Um dos dois sobe, né? Se o Ceará perder. Exatamente. O Ceará ainda tem um jogo hoje que vai ser jogado na... Exatamente. Não vai ser na Independência. Vai ser no Castelão esse jogo. O Ceará joga em casa. Então, ou Mirasol e Novo Horizontino sobem. O Sport, que vai enfrentar o próprio Santos, inclusive, na última rodada. E o Sport está querendo pagar uma multa para o Lucas Lima jogar. Um dos grandes destaques do Sport nessa Série B. Ele pertence ao Santos. E, aparentemente, o Sport vai pagar essa multa. Se o Ceará empatar meia-três, meia-três, como é que está a vantagem aqui? Aí passa o Ceará? Porque... Ah, não. O Ceará precisa ganhar hoje. É. Exatamente. Aí vai o Ceará, né? Se o Santos ganhar do Sport... Pode ser decidido a vaga até no Saldo de Goza. Exatamente. É. Bem interessante, né? E é louco, né? Quando você olha a tabela da Série B, você fala, Nossa, Santos voltando. Que legal, Mirasol. Que bacana, Novo Horizontino. Ah, uhul. Aí desce lá para baixo. Desce lá para baixo é ótimo, né? Desce. Vai lá para baixo. E aí a gente vê aqui, né? Poxa, que legal. Mas aí a gente tem a ponte caindo. Ituano caindo. Que a gente falava muito da estrutura do Ituano. Lembra? O Guarani. E o Guarani, né? Que o Bruce... O Botafogo de Ribeirão também corre risco ainda, né? 38, 39, 40, 41... É, na verdade, não mais. Não mais, não mais, não mais. Não sei fazer uma rodada. Não sei fazer uma rodada, né? Os que caíram, caíram já. Eu sou de humanas, mas eu conto dos que caíram. Não, o futebol de Campinas é uma tristeza, né? Cara, então a gente vai ter o derby na C. Nunca teve isso. E no Paulista nós vamos ter também, né? Isso vai ser legal. Mas realmente é muito assustador a situação do futebol de Campinas. O Ituano, para mim, foi uma surpresa ter sido rebaixado. É, porque fez até um campeonato paulista bom. Chegou a eliminar Corinthians, né? Em fases de mata-mata. Então, realmente, uma situação muito ruim. Ao mesmo tempo que a gente tem motivo para comemorar o restado dos paulistas, a gente tem esse outro lado, né? Por mais que o Botafogo de Ribeirão também não caia, não está numa situação nada confortável. Precisa repensar para o ano que vem, né? É, é uma pena, né? Não sei como o Guarani... Bom, mas é um trabalho hercúleo para que os dois afundassem, né? Vamos combinar. E, Zé, eu tive a chance, duas semanas, de entrevistar o Zenon aqui. Ele falou, olha só, não tem administração, não tem gestão nos dois clubes, a gente acompanha de Campinas, a gente cobra. E não tem, assim, um negócio mais mal feito do que o outro. As coisas são puramente gestão. Então, é isso. O Guarani enrolado com o brinco, a Ponte Preta destruída politicamente. Se você assume, eu trabalho para te atrapalhar e vice-versa. E é isso, assim. O resultado está aí. É péssimo para todo mundo, principalmente para o pessoal paulista. Pode falar, Gabi. Não, a falta de planejamento mostra muito isso, né? Quantas trocas de técnicos tiveram esses clubes nessa temporada, né? Querendo ou não, o Santos manteve aí o trabalho com o Carilho, o Mirassol também vem de um trabalho consolidado. Então, isso também mostra muito como a falta de planejamento, de organização, pesam nessas horas, né? Porque os times que se estruturaram, que têm um trabalho consolidado já há alguns anos, com o mesmo técnico, vêm subindo e vão dar trabalho, viu? O Mirassol e o Novo Horizontino na Série A, capazes de darem mais trabalho com o Santos, com ou sem o Neymar. E Zé, só queria falar de uma coisa rapidinho. Também, na base, que a gente acompanha bem, que a gente é mais antigo, de Guarani e Ponte Preta, a base também está jogada ao Léo. Então, é isso o problema. Uma aniquilação total com os times de Campinas. Um último detalhe a respeito do Neymar que a gente estava falando, hoje, eu não sei a opinião de vocês, mas eu vejo o Ronaldo, na época que ele voltou, com uma incógnita física muito maior do que o Neymar. Claro que o Neymar, ele vem de uma lesão muito séria, e ele vem de mais uma outra lesão, mas essa lesão, acho que é muito, é mais normal, né? Por conta do desequilíbrio físico do jogador, muscular mesmo, pós um longo período sem atuar. O Ronaldo, à época, eu acho que ele veio muito mais despreparado. Obviamente, a gente não está querendo comparar aqui a qualidade de Ronaldo e o Neymar, mas eu acho que o Neymar, ele querendo ou não, ele está recuperado dessa lesão. Ele se lesionou, de fato, mas muito por conta desse desequilíbrio, mas ele está recuperado dessa lesão. Vem aquela questão do, será que o Neymar vai querer? Mas se ele quiser 70%, se ele quiser 50%, ele já é 150%, 200%, 500% acima de 99% dos jogadores do futebol brasileiro, porque ele é um extra classe, ele é, querendo ou não, ele é um jogador muito acima da média. A gente vê, por exemplo, o próprio Memphis Depay no Corinthians, ele está querendo muita coisa, está ganhando ali os seus 3 milhões, também não veio por amor, mas é um jogador muito acima da média. Então, mas eu só quero lembrar o final da carreira do Neymar no Corinthians. O Corinthians foi eliminado pelo Tolima e a torcida do Corinthians foi até o estacionamento, ameaçou o Ronaldo de morte e ele e o Roberto Carlos, eles foram embora corridos do Corinthians. Então, vem com essa pressão, ah, o jogador acima da média, mas a saída... Então, vem o Neymar e faz um contrato de quê? 4 anos com o Santos? Quem que imagina que vai esperar? Mas sabe, gente, eu não sei, eu posso estar sendo ingênuo. No caso do Neymar, eu vou falar do Palmeiras já já, já pode até colocar o escudo a hora que vocês quiserem aqui, tá? Mas no caso do Neymar, eu acho que ele vem num outro modelo de negócio. Eu acho que se ele vier, ele vem com essa coisa mesmo de ter uma participação no Santos, como SAF, não sei se posso chamar assim... Porque no Santos ele vai para onde depois? Não, mas... Acabou, acabou. Mas fica sendo um dos donos do Santos, não sei. Eu acho que ele tem algum... O pai dele, ele deve ter alguns contatos grandes aí. Pô, se eu estou no exterior e eu tenho dinheiro, alguém chega para mim e fala, olha, o Santos pode virar uma SAF. Eu viria no Acre. Em 2026. Sim, sim. Então, eu vejo a vinda do Neymar só acontecer se for... Então, 2025 pode ser um namorico aí, já vai trazendo coisas. Não sei, posso estar sendo ingênuo. Eu só vejo a volta do Neymar nesse formato. Ele vindo como o cara, ele, o pai dele, sei lá, ele vai trazer algum patrocinador. Ele vai fazer mais sentido. Vai trazer dinheiro. E aí é a marca do Santos. Faz mais sentido. Que é gigante, né? Desculpa, gente. Próximo jogo do Santos. A produção está gritando. Eles estão certos. Próximo jogo do Santos. Está aqui. Acabamos de falar Esporte Santos. Esse jogo, para o Santos, está tudo bem. O esporte significa muito, né? É, vale a Série A. Porque, entre aspas, é a volta da subida do esporte para a Série A. Não há certeza nenhuma que o Cariri vá para esse jogo. Será? É, do noticiário já está falando. Se ele acertar a rescisão hoje, ele não vai. Quanto de rescisão? Então, eles estão negociando. Porque ele teria o ano inteiro para receber, que ele recebe um milhão por mês, mais uma multa de dois milhões e meio. E os auxiliares dele têm que ganhar seis meses de salário. Por isso que ele falou aquilo na coletiva. Eu também achei, né? A multa é ótima. Não, ele falou da pressão do jogo do Tolima. Não sei se vocês se lembram, mas ele não era técnico. Era o Tite. Ele era auxiliar. Então, auxiliar não leva pressão. O Tite, evidentemente que sim. Palmeiras na tela agora, crianças, por favor. Palmeiras no Brasileirão. Palmeiras joga com o Bahia, lá na Fonte Nova. Bom, aquela coisa. O lance do Palmeiras é a perseguição ao Botafogo. Com quatro destaques, desfalques, perdão, Palmeiras. Estevam, o Richard Rios, Mike e Gomes. O Mike, o Richard Rios e o Estevam. Terceiro cartão amarelo, tá? Então, eles não jogam contra o... Enfim, eles não jogam, né? É isso, contra o Grêmio? Não. E vão ter que cumprir suspensão. Ah, tá. Eles levaram contra o Grêmio, né? O Gomes está a serviço da seleção. O Gomes está a serviço da seleção. Paraguai vai enfrentar a Bolívia. Mas a Leila vai tentar trazer. Ela vai mandar... Então, mas assim, a data FIFA é uma coisa que eu ainda não entendo. É uma vergonha. Porque... Estou mostrando cenas do treino do Palmeiras. Por que eu não entendo? Ó, então, o Gomes tem jogo do Paraguai. Então, data FIFA, a gente não pode ter jogo. Não pode ter jogo porque não tem jogador, né? A data FIFA termina quando? Amanhã. E o jogo é quarta. Não, e o jogo do Corinthians, que é 11h30 da manhã? O jogo do Corinthians é às 11h da manhã. Então, é... Pô, a gente poderia ter continuado com o futebol, né? Vocês entendem isso? Na Europa, são três dias. Quando começam as eliminatórias, para avaliar a eliminatória europeia, são três dias que o jogador tem para descansar e recomeçar... disputar outra partida pelo seu clube. Aqui não. Aqui não, Zé. É isso. Mas todo mundo aceita. Todo mundo. Quando existe o conselho dos clubes, dos presidentes, aceitam e ficam essa exposição absurda. 11h da manhã é o jogo do Corinthians. E foi justamente isso que deu todo o bafafá da final da Copa do Brasil, né? De mudar as datas, porque o Flamengo não ia ter os jogadores à disposição. Exato. E interferiu em Fortaleza, interferiu em vários times da Série A por conta dessa troca, como se lá atrás já não soubesse. Agora, o ano que vem, que a gente já começa a ter Copa América, a gente vai ter Copa do Mundo. Precisa ver isso lá atrás. Mundial de clubes, no meio do ano. Mundial de clubes, que vai ficar super apertado. Então, assim, é complicado. Chega até a ser... Engraçado, né? Porque tem um monte de coisa que eu não entendo nada, gente. A gente fica parado e aí, quando precisa do jogador, por isso que a Leila vai fazer esse esforço, vai mandar o jatinho dela para buscar o Gustavo Gomes para ver se ele consegue jogar. Porque o Everton ainda vai estar disponível, porque o jogo da seleção é em Salvador, né? Então, como o Palmeiras vai jogar contra o Bahia lá, ainda consegue correr. É o teu negócio. Ele vai de táxi, porque dá. Exatamente. Já o Gomes, bom, Leila, lota o avião com os snacks e ele vem comendo, mano. E chega já 10 do avião para jogar. A operação do Grêmio é ainda mais bizarra. O avião do Grêmio vai passar em dois lugares antes de vir aqui, porque o Grêmio tem um jogo decisivo e tem vários jogadores que servem as seleções. Inclusive, o avião também vai passar pelo Paraguai, onde vai buscar o Vilhaçante, mas antes tem uma outra parada. Sim, é surreal, né? A gente conversa sobre calendário, dia sim, dia também. A cobertura já é louca. Imagina ainda o pessoal que, de fato, tem um jogo da seleção. O próprio Félix Torres, por exemplo, tem jogo, vai ser visto a seleção e tá desfalcando o Corinthians. O Corinthians que não tem nem zaga, a gente vai falar a respeito. E o Palmeiras tem um jogo importantíssimo, que vale o título. E é importante o que você falou. O Palmeiras tem um jogo super importante, que vale a perseguição, né? Pro título. E o Palmeiras tem um excelente desempenho como visitante. Se vocês querem ver só, a gente vai colocar aqui na tela, o desempenho do Palmeiras como visitante no primeiro e no segundo turno. Olha aqui, primeiro turno, 51,85%. No segundo turno, subiu um pouquinho. Bem, né? 57,14%. Pelo terceiro ano consecutivo, o Palmeiras é o time com melhor aproveitamento de pontos na temporada. Somando todas as competições desse ano, de 24, são 66,67% contra o Flamengo, que é um pouquinho menos. 66,18%, que é o segundo colocado. Em 23 e 22, o Verdão liderou a estatística geral com 64,84% e 74%, respectivamente. Camirinha, o Palmeiras vai bem fora de casa? Vai bem, mas não é o suficiente, né, Zé? Acho que o Palmeiras não está conseguindo aí, para mim, eu já falei isso aqui, o jogo do Palmeiras da temporada era o derby. Se o Palmeiras vencesse, aquele derby seria campeão e o Corinthians seria rebaixado. E, ao contrário, o Corinthians ficaria na Série A e o Palmeiras ficaria sem o título, né? Não sou engenheira de obra pronta, foi um palpite e eu acertei. Acertou, lembro disso. Eu acho que o desempenho é muito bom, mas acho que é um momento muito ruim do Palmeiras na temporada, que depende de um jogador que tem 17 anos, que é o Estevam, que é uma joia, um craque, inclusive não vai jogar, né, contra o Bahia. E acho que essa é a grande missão do Abel para esse jogo, né? Como que ele vai montar um time sem o cara que está decidindo, né? Sem o Estevam. Pode até ser que ele use o Felipe Anderson, de fato, na direita, que é onde o Estevam joga e coloque o Dudu do lado esquerdo, com o Flaco Lopes no meio, pode ser uma saída. O que eu acho é que o Palmeiras precisa de reforços se quiser sonhar mais alto, né? Foi eliminado da Copa do Brasil e da Copa Libertadores muito cedo, algo que não acontecia há muito tempo. E acho que muito por isso. Saíram peças importantes e não teve essa reposição à altura. A gente viu aqui no sorteio do Paulistão na semana passada, quando o Kaique Rezende estava lá e perguntou para o vice-presidente sobre reforços para o ano que vem e ele falou que a gente confia muito no nosso elenco, na nossa base, que é algo que o Palmeiras já vem fazendo há muito tempo, apostando no que fica mais barato e que tem dado certo. Foi assim com o Henrique, foi assim com o Estevam. Então, assim, os números são bons, mas é pouco. Você quer ver, você falou, né? A Leila, ela deu... Porque, assim, o que é prioridade para a Leila? O jogador, reforço... Ela deu uma entrevista e ela falou sobre a prioridade do possível segundo mandato dela. Vamos ver, quer ver? Roda aí, vai. Olha lá. A Bel. Ah, não, não tem, né? Ah, tá, eu estou viajando. Não, é que ela já mandou. Ela estava na sua cadeirinha de gamer, lá no Palmeiras. Veja a cadeirinha de gamer. E lá ela já mandou. A Bel é a prioridade para 2025. Camila, Cosme e Celso. A torcida cobra muito reforço, né? E ela falou também, se não me engano, que não esperem nada bombástico, mas que virão. E a Bel até... A prioridade, a Bel está aqui para 2025, mas a esticar dele para 20... É 20, para 20. Então, nessa entrevista, inclusive, que o Celso tem a fixação aí pelo Neymar, deixar claro... Eu percebi que o Celso está defendendo o Neymar. Eu nunca vi, eu nunca vi. É o Neymar imaginário. É, ele que é o Neymar do Barcelona. Nessa entrevista que ela deu, achei que ela foi muito mal falando que o Neymar não veio para o Palmeiras porque o Palmeiras não é departamento médico. Isso foi um absurdo. Já tem uma represada do lado do staff do Neymar. Mas, enfim... Mas o Abel é o melhor técnico do Brasil, para mim, disparado. Não dá nem para pensar. Eu acho que tem um monte de gente. E, assim, uma informação de bastidores. O André Cury está oferecendo o Vitor Roque para Palmeiras, Flamengo, Atlético Mineiro e Grêmio também. Então, é isso. Porque o Vitor Roque não deu certo no Barcelona. Não está rolando no Barcelona. Não deu. Foi no Betis também. Já tem umas críticas pesadíssimas. Então... Mas pegam pesado com o Vitor Roque. Pegam pesado. Pegam pesado. O primeiro jogo no Betis, o segundo jogo. Pois é, então. Mas é um jogador que, se ele vier para o Palmeiras, ele tem a cara de mudar até o ataque do Palmeiras. Porque ele é muito ofensivo. Tem só 19 anos. Um jogador importante. Mas os planos do Palmeiras... É tudo o que a gente cansou de dizer. Gestão. Gestão, dinheiro, organização. E dá para confiar que esse Palmeiras... Para mim, ao contrário da Camila, eu acho que o Palmeiras ainda pode dar uma reviravolta e ser tricampeão. Então, desse ano, tem campeão brasileiro. Eu já falei que a Camila seria da Turma do Amendoim. E como ela é bem mais nova, é a Turma do Amendoim Cibernet. No dia do derby, eu fui a única a falar que o Palmeiras ia ganhar. Todo mundo, não, imagina. Porque era um tabu de três anos. Mas os números da Neokímica Arena eram muito equilibrados. São muito equilibrados. Então, assim, aqui a minha opinião não é... São fatos. São números estatísticos. Trabalho com fatos. É isso. E acho até que a Leila se contradisse nessa entrevista. Porque além dela ter falado isso do Neymar, que é do Departamento Médico, ela quer jogadores prontos, que estejam prontos para jogar. E é justamente o que não acontece no Palmeiras, né? Os jogadores que chegam não estão prontos. Ou são garotos da base que sobem. E aí são apostas que podem ou não dar certo. Como é o caso do Estevam e do Hendrik, que funcionaram. Ou são jogadores que precisam se adaptar. Acho que o Giai, o Maurício, o Felipe Anderson, que vieram para essa temporada, são bons exemplos disso. Não são jogadores prontos. Não estão bem. E acho que, mais uma vez, o Palmeiras precisa investir em jogadores que venham para decidir. Hoje o Palmeiras não tem um cara que decida, que chame a responsabilidade. E eu acho que é isso que falta no Palmeiras para 2025. Tendo um cara como o Abel, que já fez e muito por esse elenco, mas também não faz milagre, né? Está faltando um cara matador para esse time do Palmeiras. E os números mostram isso. Não sou nem eu que estou falando a sensação que dá. Existe uma métrica dos gols esperados, né? Com base na qualidade das oportunidades que determinado time teve, quantos gols ele deveria ter marcado. O Palmeiras bate ali mais de 60 e tem 54 gols marcados, uma diferença de 10. O Palmeiras é o segundo pior time nesse quesito dentre todos os 20 do Campeonato Brasileiro e é o segundo colocado no Campeonato. Então, acho que mostra muito essa inefetividade que a gente vê, não só no jogo contra o Grêmio. No jogo contra o Grêmio eu nem coloco tanto na conta da inefetividade, porque o Marquezine fez um jogo absurdo que raramente a gente vai ver no Campeonato Brasileiro. Mas no decorrer da temporada, essa inefetividade chama muita atenção. E o próprio Flaco Lopes, por exemplo, que é hoje o artilheiro do Palmeiras, no último jogo, por exemplo, ele foi para o banco. Eu imagino que contra o Bahia ele também deve ser banco para o Rony, não porque o Rony é um exímio atacante, não porque o Flaco Lopes é um péssimo atacante, mas ele bate muito no ponto que a Camila estava falando, justamente pelo fato de que hoje o Flaco Lopes não é um jogador pronto, não é um jogador decisivo, um jogador que, por exemplo, na Liga Arena, falhou com 15, 20, 30 segundos de jogo, uma chance cara a cara que poderia ter mudado o rumo daquela Libertadores da América. A gente viu esse ano de novo no Allianz Parque, perdeu um gol embaixo da trave praticamente contra o Botafogo, em um jogo que o Botafogo já controlava. Enfim, eu acho que o Palmeiras precisa dessa figura, precisa de um 9, de um matador. Eu acho que o Vitor Rocha é um jogador interessante, não acho que ele é esse 9 matador, aquele cara que fede a gol. Acho que o Palmeiras precisa desse jogador, dessa figura central, para que o Abel possa voltar a trilhar um caminho de chegar em semifinais, esses finais, etc. Eu acho que precisa de muita gente. Adorei! Aquele cara que fede a gol. Pois é, só... Você já entra no vexado e fala, pô, os caras vão fazer gol. O zagueiro está ali, você está ali, você fala, eu fedo a gol. O zagueiro fica com medo. Pois é, deixa a gente aproveitar a oportunidade. O Celso está aqui. Explica por que o Palmeiras ganha tanto fora, taticamente. Difícil explicar, taticamente, porque o Palmeiras ganha tanto fora, mas eu acho que nesse jogo contra... Eu acho que assim, na verdade, quando os times jogam em casa, pensando em algo de bate pronto, quando os times jogam em casa, eles tendem a ter mais a posse, atacar mais. Eu acho que é justamente o que vai acontecer na Fonte Nova contra o Bahia. O Bahia é o time de terceira maior posse de bola do Campeonato Brasileiro, ou quarto. Eu acho que o Bahia vai chamar muito o jogo para ele com bola. E uma das grandes virtudes do Palmeiras, desde que o Abel Ferreira chegou, é justamente o contra-ataque. E por isso que eu acho que o Rony vai ser titular no lugar do Flaco, se não é opinião, não é informação, é opinião. Justamente porque eu acho que ele tem esse arranque, esse cara que consegue puxar um contra-ataque com mais qualidade. No meio-campo, eu imagino que entre o Zé Rafael para dar mais sustentação, porque o Palmeiras vai ter que se defender um pouco mais, e aí vai fazer muita falta o Estevão. Então, acho que por jogar fora de casa, o Palmeiras tem a liberdade poética de se fechar um pouquinho mais e especular o contra-ataque, onde o time do Abel Ferreira ganhou libertadores assim, ganhou a Copa do Brasil assim, e ganhou os últimos brasileiros muito também nessa qualidade. É um time que hoje, com três anos, quase quatro, quatro anos, bateu o Abel Ferreira de trabalho. É um time que tem várias facetas, um time que sabe jogar com bola, sabe jogar sem bola, mas eu acho que esse contra-ataque foi muito importante, justamente para o Palmeiras ter esses números, e vai ser muito importante na Arena Fonte Nova. Eu imagino que o Palmeiras vence esse jogo. Só mais xingado que o Cariri, só o Rogério Senne. O Rogério Senne também está sendo massacrado lá em Salvador. Mas o Rogério tem um projeto lá, ele está garantido. Então, mas ele tem também um aceno do Santos. Se der tudo errado, ele não vai ficar na mão. Eu acho que tem muita dificuldade de ver o Rogério Senne em outros clubes, Corinthians, Santos, Palmeiras, eu acho que quando ele vestia a camiseta, ele ia no sol. O Santos, historicamente, leva jogador de São Paulo. Porque o Rogério, vamos dizer, ele teve em alguns momentos se emplacando em alguns lugares, ele desistiu antes de emplacar, né? Fortaleza, aí voltou agora o Bahia. O Bahia tem um projeto bacanão. E ele quer muito levar esse time para a Libertadores, né? Eu acho que o resultado está fraco. Só analisar. Acho que tem meio que insistir, né? O primeiro turno do Bahia foi muito bom, né? Foi um dos melhores turnos do Bahia. Mas o segundo é um dos piores. O segundo, se não me engano, tem terceiro ou quarto, pior campanha. Deixa eu colocar. Gente, vamos falar de São Paulo, né? São Paulo enfrenta quem? RB Bragantino, Red Bull Bragantino, lá no Nabi Abichedi, em Bragança. Ele precisa vencer para continuar na luta da Libertadores. Né? Arboleda, acho que volta. Não sei, deixa eu ver. Arboleda deve voltar. Como é que está a situação do... Ah, está aqui o jogo, ó, gente. É quarta-feira agora, né? 20 de novembro, às quatro e meia, no Nabi Abichedi, lá em Bragança. O Red Bull Bragantino numa situação catastrófica, né? Surreal. Uma zona de rebaixamento, né? Inimaginável pela estrutura que ele tem. É. Imaginável pela falta de... Daquele que eu sempre falo do compromisso, do... Tem que ganhar, porque vai... Não, é tranquilo. A querência, né? A querência, exato. A querência existe. A minha imaginética... O que eu falei, talvez não. Fala, Camilinha. Que eu acho que pode ser positivo de alguma forma para o Bragantino, se é que existe algo positivo em cair, né? Mas eu acho que pode ser positivo justamente para mudar essa mentalidade, de ter um pouco mais de pressão, de começar a pensar no time não só como moeda de troca, né? Trazer jogador para vender. E acho que essa disputa é muito entre os dois times instáveis, né? Dois times que no Brasileirão não conseguem mostrar e se firmar. O São Paulo tem jogos que faz 3x0, que o Lucas deita, que tem aquela troca de passes que você consegue ver o time indo para frente com evolução, com jogadas e outros jogos que não conseguem fazer nada, né? Que até no primeiro tempo tem uma estabilidade, no segundo tempo já não consegue manter o ritmo. E o Red Bull Bragantino é um pouco assim também, né? Quando a gente acha que vai, que tem um trabalho diferente, que vai acreditar, agora com o Fernando Seabra depois da demissão do Caixinha. E eu achava o Caixinha tão bom, gente. É, era o melhor emprego do mundo, né? Sem pressão nenhuma. Sem pressão, senhor. Sem confiança. Carilho. Não, peraí. Peraí, peraí. Só como advogado. Perdeu Elinho, perdeu Léo Ortiz, perdeu o Caixinha. Fundamentais. Foi desmontado, né? O Elinho lembra como jogava? Mas é isso, é time de moeda de troca. Tem só para vender jogador. Time para vender. Isso é o primeiro problema. A lição que vai ficar para ele se cair é que não adianta só vender. O Pedro Caixinha funcionaria no Santos. Desculpa até te interromper porque eu estava pensando aqui. Eu gostava do Pedro Caixinha. Eu gostava dele também. Com o Neymar, né? Ou sem Neymar? Com o Neymar. Com o Neymar, tudo fica mais claro. O Neymar que parta joga nas 11. É, é, é. Não sei se no gol ele cataria, mas de qualquer forma... É o fã do Neymar imaginário. Bom, já falei, né, que o Arboleda vai ser relacionado pelo Zubildia para esse confronto. O que mais? Ah, a diretoria do São Paulo ela sinalizou interesse em renovar com o Rafinha e o Luiz Gustavo. Eles têm 39 e 37 anos respectivamente, né? Eles pretendem se aposentar no final da temporada, mas como são importantes para o elenco o clube tenta convencer os dois para ficar vamos renovar mais seis meses, né? Fim de contrato, mas fica aí. O Rafinha ele tem uma proposta para ser auxiliar técnico lá do Bayern de Múnich. Das culta. Wunderbar! Ele jogou lá ele deve manjar dos Paranauê da Alemanha e é uma proposta bacanana, né? Não é? Tem que ver muito o que ele pretende para a carreira. Eu acho que o Rafinha ele tem esse perfil é um cara que sempre foi líder, né? E no São Paulo ele tem muito esse papel de líder do elenco e assim querendo ou não ele faz o São Paulo retomar esse caminho que hoje está, né? Muito importante na campanha da Copa do Brasil. O Luiz Gustavo acho que ainda tem mais linha para queimar do que o Rafinha pelo que ele vem mostrando nessa temporada principalmente depois da lesão do Alisson, né? Dos volantes de São Paulo mas eu acho acho que o Rafinha daria até para aceitar a proposta o Luiz Gustavo faria uma forcinha a mais assim, dando para mim. Mas eu acho que a grande preocupação do São Paulo é a lateral esquerda, né? Que de novo não tem um lateral hoje para jogar, por exemplo. Desde a saída do Caio Paulista, né? Exatamente. Eu acho que o jogador tem que saber a hora de parar, Zé. Acho que o Rafinha é importante como o Celso falou tem essa liderança mas de repente se quiser ficar no São Paulo pode atuar aí nos bastidores virar um dirigente um auxiliar ao invés do Bayern começar pelo São Paulo. Mas é isso se ele não tem ritmo não é 39 anos e 37 se eu não me engano 37, 39 39, 37 mais ou menos essa média acho que não tem ritmo a gente tem um calendário a gente falou que agora há pouco Paulistão, Brasileiro Copa do Brasil Libertadores que São Paulo deve jogar Mundial é muita coisa então não sei quanto de fôlego quanto fisicamente eles estariam preparados e poderiam contribuir para o time então talvez essa contribuição possa acontecer de outra maneira nos bastidores como dirigente enfim auxiliar o Casares deu uma entrevista ontem falando que com o Rafinha precisa conversar ainda não tem nada certo não mostrou muita empolgação pelo Rafinha não mas pelo Gustavo sim então é isso porque 39 anos pesa demais independente se ele for para o bairro ou onde for ele já não está jogando deixa eu te perguntar é verdade Zubeu dia para 25 ah, então Casares teve reunião importante na semana passada que a situação é vamos apostar no Zubeu dia entendi então é isso teve assim nós conversamos bastante né Camila sobre essa situação o tempo todo vai não volta ele não teve o apoio não tem o apoio do Muricy que os dois quase nem se fala tretaram tretaram antes na contratação o Zubeu dia não atendeu a ligação do Muricy o Muricy nunca perdoou isso ficou um clima ruimzinho mas São Paulo o Muricy ligou para o número certo ligou assim o Zubeu dia também o Zubeu dia também não é muito fácil de lidar não então é isso só que o São Paulo aos trancos e barrancos abrindo vaga para a Libertadores o São Paulo tem grande chance de chegar na Libertadores era o objetivo do ano então é isso a princípio o Zubeu dia fica e tem até apoio de líderes do São Paulo porque então é um técnico que veio com muita expectativa mas para um elenco médio e só para não animar muito a torcida do São Paulo que o ano que vem já existe uma comissão foi formada uma comissão para controlar os gastos do São Paulo São Paulo deve 750 milhões então é isso as grandes contratações não virão para o São Paulo eu vejo isso com bons olhos porque pelo menos parece que alguém está tentando organizar as finanças do São Paulo eu não vejo isso no Corinthians por exemplo aliás para falar em Corinthians vamos mostrar o Corinthians aqui mostra o Corinthians o Corinthians está cada vez o perigo do rebaixamento existe? existe mas o Corinthians já começou a olhar para talvez quem sabe uma pré-Libertadores não sei nessa quarta-feira o Timão enfrenta quem? Cruzeiro eu queria tanto que o Cássio viesse mas ele falou que não vem você sabe que é impressionante porque o Cássio no Corinthians não perdia nem casados contra solteiros ele tipo agora ele vai dar uma chance o Carlos Miguel vai jogar porque tem jogo imponada estava lá Cássio agora o Cássio vai então vai ter um churrasco o Cássio não vai o Cássio ia no churrasco agora ele não vem é que a final da Sul-Americana é importante para o Cruzeiro como o Cosme já falou pensando se vai vir ou não um Gabigol se tiver esse título pensando que vai jogar Libertadores ano que vem fica mais fácil trazer os jogadores então é o tudo ou nada mesmo seria interessante eu também queria ver esse confronto seria muito interessante eu acho que a torcida ia receber o Cássio bem não eu acho a torcida no estádio gosta uma coisa é a torcida em rede social outra coisa é a torcida no estádio no estádio o pessoal acho que ia recebê-lo muito bem enfim fica para a próxima que mais? o Iroberto deu uma entrevista ontem para a Band e falou sobre o futuro dele no Corinthians então a gente está mostrando a cena do treino mas o Iuri falou sobre o futuro vocês acham que ele vai ou fica? esta é a pergunta em relação a Iuri Alberto já admito logo de cara esse é o seu fã joga muito joga muito ele falou o seguinte eu tenho um grande sonho de jogar na Europa é um grande sonho estou muito feliz aqui no Corinthians mas se vier algo que seja bom para o Corinthians e para mim as portas estão abertas para a Inglaterra ele falou óbvio eu acho que todo jogador em atuar na Europa mas La Liga Premier League eu não sei como foi a reação da torcida do Corinthians principalmente na rede social onde tudo é muito mais amplificado do que de fato é mas eu acho que é isso ele só falou óbvio estranho seria se ele falasse não então na verdade eu quero ficar aqui no Corinthians para o resto da minha vida mesmo porque eu encararia ele como um acomodado porque ele é um jogador jovem que ainda tem muito mercado na Europa sonha chegar em seleção brasileira é um jogador de valências diversas assim um cara que sai da área para fazer pivô um cara que ataca muito bem o espaço agora depois da fase teve aquela época que a gente pensava pô será que o Roberto é realmente um bom jogador e agora ele se mostrou eu nunca critiquei eu nunca critiquei eu nunca critiquei mas eu quando mas eu parei um tempo e pensei assim cara será que ele realmente é bom será que ele enganou a gente mentira eu critiquei pra caramba eu achava exatamente isso eu acho eu ainda critico ele eu acho que funciona agora porque ele tem alguém pra servi-lo aquela bola do Garro aquela bola do Mendes qualquer um faz o gol que é a posição que ele rende mais porque ele ficava só segurando todo mundo aqui tendo que passar a bola agora já não um amigo fala ficava jogando geladeira liquidificador máquina de lavar e ele ficava segurando jogavam tudo jogavam tudo sapato garro e Mendes é covardia então aí melhorou demais agora muito legal a iniciativa do Corinthians né de convidar o Como o técnico da Holanda pra ver o Memphis e dar uma chance pra ele porque ele desprezou a América do Sul falou se ele viesse se ele vier jogar no Corinthians esquecer essa seleção mas já tá mudando de ideia e estão transmitindo jogos pra Holanda então é muito engraçado porque você vê lá e eu não entendo nada de isso tudo era nossa jogaram uma cabeça de porco na grama e foi no jogo do Corinthians e Palmeiras falei gente que coisa louca tá e o convite ele não vai vir quarta porque é muito cedo gente de manhã ninguém aguenta mas ele vai vir um dia desses pra o convite estar feito o Corinthians tem um pouco essa incumbência de tentar ampliar a vitrine do Memphis em relação a seleção da Holanda e o Memphis é essa imagem midiática esse cara que funciona aquela palavra que você inventou no começo do programa que eu não lembro mais imagético mas como é esse efeito Memphis a gente vê as crianças com a faixinha não é faixa o nome tem um outro nome que já falaram aqui e eu confesso que eu não lembro o nome chique é como? Redband não é? Redband é Manu Gavass Manu Gavass tem um nome em português mas a gente vê com camisa como isso influencia e como ele também está muito afim ele é o Bruno Mars do futebol perfeito ele estava do lado de casa outro dia olhei e estava lá mesmo estava fazendo trânsito cabelo aí outro dia foi no estúdio aí no outro dia foi num pagode churrasco em Santo André churrasco em Santo André foi pra comunidade é incrível e como ele eu lembro quando ele chegou ele com a camiseta da Gabi Benz da Fiel que é a principal organizada então ele entendeu muito como funciona está muito afim e como é legal a gente ver isso um cara que vem de fora abraçando querendo ou não a nossa cultura as nossas coisas aqui estando muito afim querendo muito estar com o torcedor mostrando essa importância tanto que é isso já tem gente lá na Holanda olhando aqui pra gente assistindo o nosso futebol então como foi um golaço do Corinthians esse Memphis que era o que o Cosme queria que acontecesse com o Rames Rodrigues porque ele foi o único que comprou o balde de pipoca mas o Rames não aconteceu essa coisa lembra deu certo com o Ronaldo fenômeno o Corinthians tentou fazer com o Adriano não deu certo o William também tentou fazer com o Luan deu erradíssimo tentou com o William mas o William foi embora e agora então um time um time popular que o Corinthians é o segundo time mais popular do Brasil precisa ter um ídolo né então e é isso e movimenta dinheiro mas Zé se voltasse esse programa aqui há dois meses a gente estava tinha certeza que o Corinthians ia ser rebaixado estava um clima assim absurdo mas eu também eu passei a andar cabisbaixo mas o time foi Zé não sei se você concorda mas eu já falei 100 vezes isso mas o time foi montado aos soluços então quando encaixou esse time aí pra mim a Camila não sei se ela concorda a gente vive discordando de tudo mas pra mim o Corinthians tem tudo pra chegar na pré-libertadores eu acho que quando um time começa a engrenar esse jogo com o Cruzeiro eu acho eu acho que ainda tá cedo acho que tem que ganhar mais um jogo esse do Cruzeiro seria fundamental pra dar um pegar as reservas do Cruzeiro e outra coisa as contratações acho que o Garro que pra mim é o grande nome o Memphis tem toda a questão midiática mas acho que quando chega o Garro faz toda a diferença muda o time e nem sei já falei isso aqui algumas vezes também nem sei se foi proposital porque a diretoria do Corinthians é tão confusa que acho que foi meio na sorte que acharam esse Garro não sei como acharam mas como joga como faz diferença nesse Corinthians por isso que os números do Iro Alberto agora por isso que ele virou um craque ninguém lembra mais das figurinhas dele tropeçando nele mesmo ele furando na bola nunca vi ele tropeçando nele mesmo chutando no chão não aí é fácil com o Garro até eu só pra explicar que o Garro foi oferecido pro Corinthians a Camila tem razão não foi o Corinthians que foi fazer uma campanha não na época do Duílio vários empresários batiam lá e geralmente tinham sorte e aí o Garro foi pena que não bateram na porta do meu Deus uma coisa pra vocês que eu vou perguntar sobre transferbando o Corinthians o Corinthians está com uma pendência aí com o Balbuena são 4 milhões a diretoria diz que já está tudo meio certo e tal e existe uma pressa aqui vocês estão vendo ainda mais do presidente gostei olha ficou um olhar bonito para o pressa tudo pensado boa produção adorei essa foto e a coisa é o seguinte tem o prazo de contratação do Hugo Souza tem um lance aí o Corinthians só paga a partir do ano que vem tá certo você que manja de número é só a partir do ano que vem mas tem que dar o ok agora dia 30 tem que ter tem que ter bala na agulha né mas tem que dar grana já dia 30 não o Corinthians só tem que pagar a partir do ano que vem mesmo como você disse só que o Corinthians precisa quitar essas outras dívidas para que possa contratar a partir já desse então quita até o dia 30 no dia 30 fala pro Flamengo eu quero aí pago quando puder é devo ou não nego é devo ou não nego pago quando puder exatamente mas eu acho que assim o elenco do Corinthians para a temporada que vem ele precisa de alguns ajustes né e eu não eu não caio muito nessa ideia de transfer bão eu acho que o Corinthians vai se livrar disso sim eu também acho eu acho que o Corinthians precisa de alguns ajustes para a temporada que vem estamos falando da da contratação do Memphis Depay e é uma contratação que já está paga né pelo Corinthians eu estava falando inclusive esses dias no meu canal é um jogador que dos 4 gols que ele fez pelo Corinthians todos eles foram de desempate de placar né então assim acho que isso já é muito importante ele faz o gol de pênalti contra o Cuiabá faz o gol agora do 2x1 contra o Vitória também enfim quando chega um jogador extra classe é isso que acontece você junta ele com o Iroalberto e o Rodrigo Garro depois que o Ramon parou de atrapalhar entre aspas né eu acho que ele tem que ser mantido para 2025 mas quando ele fez esses jogadores ficarem próximos uns aos outros dentro de campo facilitou muito o Corinthians precisa sim de alguns reforços acho que a gente vai até inclusive falar a respeito da zaga do Corinthians que tem logo um problema para esse jogo por conta dos desfalques etc talvez essa seja uma posição a própria lateral direita a gente está falando do Rafinha mas o Fagner também é um outro jogador que talvez não aguente para a temporada que vem o Corinthians hoje parece acertado com o lateral esquerdo com a lateral esquerda mas a gente sabe que a qualidade dos jogadores não é a mesma o meio campo eu acho que o ataque estão bem entregues mas do meio para trás ali acho que o Corinthians precisa fazer acho que precisava de um zagueiro bom porque o zagueiro bom contamina os outros zagueiros sempre foi assim você pega um zagueiro bom eu lembro do Felipe que era moleque que começou ele fazia gol contra aí eu não me lembro quem estava na zaga com ele que era bom e meu ele contaminou e o Felipe foi crescendo 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 cometeu muito o Gil fez isso com o Murilo Gustavo Gomes faz isso no Palmeiras com todos todo mundo que fica do lado dele parece o Gamaro e olha que ele nem está na melhor fase mas acho que além disso que a gente já falou do Memphis do Garro acho que também fala um pouco do Hugo o goleiro porque quando todo mundo achava que ia dar tudo errado nesse gol do Corinthians quando o Cássio saiu aí entra o Carlos Miguel o Carlos Miguel decide ir embora então fala Carlos Miguel deixou o corintiano aí triste foi chamado de traíra eu chorei saí fui beber água com gelo você falava agora agora acabou perdeu o Cássio que era indiscutível o que o Cássio representa para o Corinthians tudo que ele fez para esse time aí vem o Carlos Miguel sobrando também gigante para muitas pessoas até melhor que o Cássio mas eu não vou falar quem aí perde e você fala agora vai dar ruim e aí consegue trazer o Hugo que também tem feito toda a diferença ele já falhou em alguns momentos até no último jogo pediu desculpa mas tudo que ele já fez é muito pouco perto dessas falhas dessas falhas então como foi incrível também o outro acerto positivo do Corinthians nesse momento de construir o elenco como o Cosme gosta de dizer aos soluços aos poucos também deu muito certo e tem tudo para ficar em 2025 e falando em reuniões também houve uma reunião com o Ramon Dias porque o Ramon Dias ele teve grande chance de não fazer parte dos planos para 2025 porque o Corinthians sondou o Luiz Castro o Luiz Castro tem uma casa na Bahia ele pediu uma grana absurda então o Corinthians falou então chega o problema é a Bahia o cara vem para cá vai para a Bahia ama vai falar não vamos trabalhar só se ele pagar então não tem como mas aí então o Corinthians vai seguir 2025 com o Emiliano e com o Ramon Dias isso é martelo batido é martelo batido e assim com toda a instabilidade do Corinthians porque principalmente nas substituições você sabe muito melhor que eu é um sofrimento então desespero e quando ele tira o meio de campo inteiro tá tadinho do Romero lá e o Romero fica lá num corre desesperado atrás da bola aí ele fez isso três jogos seguidos falei você não aprendeu só se ele fizer um curso com o Dorival que terminaram o jogo com cinco atacantes sensacional podia ser em 1920 mas agora não isso já era desde o Vasco os vascais já reclamavam muito disso e no jogo contra o Racing na Sul-Americana foi exatamente isso um time melhor e ele abre ali o meio de campo deixa o time todo exposto aí o time virou um passeio para outro time produção rapidinho uma dúvida que eu estou vocês querem falar já do feminino agora ou vamos para vamos para a tabela tá eu quero falar do feminino Camila prometeu Camila prometeu que vai não já falei foi a tabela da série A aqui pra gente por favor produção olha lá como estamos na série A do Brasileirão essa perseguição do Palmeiras quando o Palmeiras perdeu para o Corinthians o pessoal falou já foi não foi não gente eu acho que já foi os estéricos falaram que feliz 2025 então aí eu sou todo o time dos estéricos é um empate do Botafogo e uma vitória do Palmeiras aí volta a ser confronto direto é mas acho que perdeu o fôlego acho que o jogo era aquele tinha que ter ganho aquele jogo não tinha que ter ganho aquele jogo ok se você quer ser campeão você tem que ganhar do Fortaleza em casa não tem que empatar você tem que ganhar do Corinthians fora e ajudar a rebaixar seu rival porque o Palmeiras é aquele você está precisando de ajuda liga pro Palmeiras o Palmeiras te salva te dá a mão é isso o Botafogo no Tapetim empatou com o Criciúma empatou com o Cuiabá então eu não eu tenho acertado mas a gente se fala eu estou rujou acertei você acertou vamos fazer quer fazer quer fazer quem paga a pizza ele ó vamos lá gente Botafogo 68 Palmeiras 64 lembrando que existe um confronto direto então tem um ponto flutuando aí tá Fortaleza muito bem 63 hoje inclusive melhor campanha de honor do Fortaleza simpatia hein incrível incrível enfim Flamengo em quarto o Flamengo luta pelo que pessoas nada luta pelo direito de ficar tranquilo até o ano acabar é isso em Gabigol ganhou a Copa do Brasil isso salvou o ano pra eles Internacional tá aqui ó 59 na cola do Flamengo o São Paulo com 57 São Paulo briga pela Libertadores direto mas eu acho que São Paulo já tá na Libertadores o Inter 12 joga sem perder e depois de toda a reconstrução aqui o Cruzeiro que tá muitíssimo interessado na Sul-Americana então vai ficar nesse período aí meio o Bahia como disse o Cosme muito instável o Vasco né que a gente achava que poderia vir a ser rebaixado no começo subiu subiu bem aqui tá uma preocupação o Galo o Galo tá variando muito tá caindo na pior fase na fase mais decisiva do ano então e assim quando o Milito chega e ele diz que não sabe o que tá acontecendo que tem problemas técnicos que o time não tá rendendo ele é o treinador conseguiu chegar em finais mas tá muito decepcionante e tá chamando muita atenção pra essa Libertadores aí que já vai ter o teste quarta-feira né porque Atlético e Botafogo quarta-feira já vai dar pra sentir mais ou menos como é que vai ser essa final Libertadores que se perder vai ficar sem nada porque perdeu a Copa do Brasil já em décimo lugar no Brasileiro querendo não abrir o mão do Brasileiro focando nas Copas e pode ficar sem nada a temporada do Galo ela é muito ela é muito instável assim ela começa com o Gabriel Milito vencendo 10 jogos em sequência mais de 10 até jogos invicto e aí chega a Copa América o Galo esfacelado ele cai despenca na tabela começa a ressurgir chega em duas finais de Copa agora perdeu uma e tem a oportunidade mas mesmo assim me lembra muito um time que chegou numa final de Libertadores na pior fase da temporada e foi campeão diante do bicho papão daquele ano que era o Flamengo e o Palmeiras de 2021 assim as semelhanças estão aí pra quem quiser ver não quer dizer que o Atlético Mineiro vai vencer a final da Libertadores mas as semelhanças estão aí vocês entendem muito mais do que eu você trabalha com tática e tal e eu assisti o Flamengo e Galo lá em Minas fazia muito tempo que eu não via o Galo jogar cara eu vi um time perdido em campo eu vi um time insistindo nos dois jogos insistindo em cruzamento 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 a zaga alta do Flamengo fazia não vi nada procurando o que foi em busca de Davidson que não podia jogar não vi taticamente grande coisa me surpreendeu eu acho que sem bola o Atlético fez duas finais bem interessantes eu acho que o primeiro gol ele sai de uma obviamente de uma qualidade absurda do Léo Ortiz pra pular uma casa pra acertar pra soltar o passe no Gerson também na qualidade do Gerson sob pressão pra conseguir encontrar o Wesley nas costas do Arana e pra mim tem uma falha de marcação do Arana porque a ideia do Atlético Mineiro naquele jogo era marcar individualmente os jogadores com um na sobra o problema é que a partir do momento que você deixa um escapar numa marcação individual é feito cascata até sair o primeiro gol o segundo gol ele sai muito de uma inteligência do Felipe Luiz ele manda o Gabigol segundos antes vir pro lado direito e nesse momento o Milito já tinha feito um ajuste não tinha mais nenhum jogador na sobra nessa marcação e aí sai o segundo gol e aí eu acho que até ele vai bem no segundo tempo o Galo com uma referência com o Allan Kardec já que acaba justamente fazendo o gol mas depois do 2x0 3x1 eu acho que taticamente fez um jogo interessante mas faltou justamente o cara que vai ter nessa final de Libertadores e que tem agora no campeonato que é o Deverson que foi um jogador descartado entre aspas lá no Cuiabá e ele já vinha de uma boa temporada no Cuiabá e de boas temporadas principalmente no Palmeiras e eu acho que ele pode fazer a diferença porque ele é essa referência ele é esse jogador que chama a defesa adversária e fora que tem Hulk Paulinho então pra mim também tem agora tem um outro problema do elenco essa coisa de ex-namorada né cara Bernardo você não pode perder a noção o Bernardo já não rende mais então tipo já não tava rendendo há tempos então porque esses bilionários que são os mecenas do Atlético que o Mineiro domina o futebol Zé se você te der grana na mão se der grana pra Camilo se der pro Celso me der grana pro clube que você torce você vai contratar atacante então é isso que os milionários fazem então tipo eles contratam sem ouvir treinador e precisa de articulador cada vez mais então esquece desse articulador o Atlético não tem então o Scarpa tava rendendo muito bem onde qualquer time que enfrentar o Atlético Mineiro encaixota o Scarpa então não rende então e é isso é uma montagem de elenco o Atlético Mineiro pode perder tudo tendo um elenco milionário e não tá rendendo por falar em articular montagem e tal a gente vai falar da luzinha a portuguesa de esportos tá aqui ó a bandeira SAF de um bilhão de reais né o investimento a portuguesa tá na série D o objetivo é fazer com que o time volte pra primeira divisão nos próximos cinco anos tá então a portuguesa estão na D do Brasileirão vai disputar a série A1 do Paulista em 25 já com investimento de 12 milhões que segundo consta vai ser o foco vai ser montar um elenco competitivo o estádio do Canidéu vai ser reformado pra virar uma arena multiuso com capacidade de 45 mil espectadores gente na teoria isso é sensacional sim o estádio é num lugar bom a grana é ótima fala Camilinha não que a própria portuguesa brincou com isso logo depois que foi anunciado se um dia foi pobre não me lembro porque é muita grana envolvida e apesar de alguns torcedores ainda terem aquela ideia de manter o futebol raiz de futebol um clube não tem preço como que você vai cobrar um preço de um clube colocar um preço acho que é a melhor saída pra um time que quer voltar a disputar quer voltar a ser competitivo tá ali de igual pra igual o português tava num momento que a gente nem a gente até torce torcedores que não são torcedores da Luzinha acabam torcendo aquela coisa a Luzinha a Luzinha tem um carinho uma coisa afetiva mas a Luzinha quer ser competitiva quer estar ali quer disputar então acho que é um caminho acho que é um caminho que não vejo isso pra grandes clubes por exemplo um Corinthians acho que não tem como você estimar um preço de um clube como Corinthians mas acho que a portuguesa é um caminho que era natural e que bom que deu certo acho que tem que funcionar mesmo e vamos torcer pra que os frutos venham pra que se tornem competitivos novamente como já foi no passado né tá um assunto pra você a gente falou do Ronaldo bastante né o Ronaldo o Ronaldo ele quer presidir a CBF e levar o Guardiola isso aí no jornal esporte da Espanha Ronaldo tem um plano foi o que saiu e aí ele quer a CBF de olho na CBF e caso consiga quer levar o Pepe Guardiola aí você fala falta combinar com o Pepe mas ele já combinou esse é o ponto não é? o que vocês acham disso? o fenômeno eu acho que o Ronaldo ele vem fazendo esse movimento de saindo do Ronaldo jogador virando Ronaldo empresário há algum tempo né desde que ele compra o Valladolid e depois querendo ou não a torcida do Cruzeiro ficou bastante chateada com ele nessa reta final aí né dessa transição que não foi legal pra venda pro Pedrinho supermercados né como eu chamo carinhosamente o Pedrinho e assim eu acho que mas ele fez um trabalho muito importante pro Cruzeiro nessa estrutura ele assumiu uma bomba o Cruzeiro era uma bomba no momento que ele assumiu o Cruzeiro e ele querendo ou não conduziu o Cruzeiro a uma campanha entre aspas ali tranquila na Série B do Campeonato Brasileiro depois de alguns anos do time enfiado na segunda divisão o Cruzeiro que quando cai pelo menos no meu entendimento era um dos maiores clubes do país ali tranquilo no top 5 talvez né em questão de títulos e etc talvez não tanto em torcida mas enfim eu acho que esse movimento é natural agora precisa combinar com a CBF e precisa combinar com Guardiola com a CBF primeiro porque você precisa do apoio das federações né e dos clubes alguns clubes e algumas federações que hoje obviamente elas estão sob o comando do Edinaldo que é um cara que pretende se perpetuar no comando aí pelo menos até mais um mandato né ele tem essa abertura para ficar mais um ano na CBF mais um mandato cumprir mais um mandato na CBF e eu acho que vai ser muito difícil o Ronaldo ascender ao cargo de presidente da CBF e ainda mais contratando um Pepe Guardiola eu acho que essa é a promessa óbvia né claro você mira quem se você for mirar o Pedro Caixinha provavelmente ninguém vai querer você como presidente da CBF mas assim eu acho que existem várias questões sobre Pepe Guardiola e nem sei se a gente vai entrar tanto nesse detalhe mas é uma proposta interessante eu acho que pode recuperar um pouco resgatar aquele orgulho de torcer para a seleção brasileira porque você a última memória de uma seleção brasileira vitoriosa foi com o Ronaldo Fenômeno em 2002 assim claro que o Neymar ele venceu ali uma outra coisa mas o Neymar não é um jogador vitorioso na seleção brasileira o Ronaldo foi o último talvez o último grande cara da seleção lá do Ronaldinho Gaúcho enfim então assim eu acho que é um movimento interessante é imagético eu queria dizer que eu sou Tim Ronaldo eu acho que é isso a situação lá é tão ruim a gente está tão é isso e não acho que pode ser ruim não vejo todos o trabalho dele como algo descartável você tem que conhecer o que o Ronaldo fez eu acho que funciona pensar em como o Ronaldo ser campeão no Cruzeiro eu acho que ele fez um trabalho e no Cruzeiro tinha uma questão financeira uma questão diferente que ele vai lidar na CBF e acho que do mesmo jeito como apesar de eu não concordar que o Neymar pode ajudar nesse relacionamento o Ronaldo também ele tem um relacionamento ele é conhecido ele pode abrir portas quem sabe o Trump é conhecido também mas uma coisa não tem nada agora se a pessoa vai pela imagem tem que ter a fundo eu estava em 2014 eu vi tudo que o Ronaldo fez pergunta para o Andres a traição que o Ronaldo fez eu prefiro que entre alguém não é só porque o cara é conhecido não eu acho que tem que ter alguém por exemplo o Mauro Silva para mim ele tem um passado super limpo ele poderia ser para mim 100 vezes mais que o Ronaldo o Mauro acho que vai fazer o caminho a sim a Federação Paulista a Federação Paulista gente por falar em tudo Ronaldo, CBF, etc a Seleção Brasileira joga contra o Uruguai o último jogo nós perdemos para o Uruguai é, é mesmo sério doeu a provável escalação vou falar para vocês aqui vou ler bom vamos lá Ederson, Gabriel Magalhães Marquinhos Danilo vai entrar este é o Abner para quem é mais velho é o vizinho da feiticeira lembra disso Ei Abner 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 já nasceu com uns 30 anos porque ninguém chama Abner eu sou Celso não posso falar muita coisa você é Celso eu estou embaixo mas enfim o Abner eu confesso minha ignorância a primeira vez que eu vi quem é Abner tem um jogador chamado Abner mas enfim está lá o Abner Bruno Guimarães o Gerson Rafinha nos últimos jogos tem sido o melhor enfim deveria ter batido aquele último pênalti mas quem sou eu Savinho Igor Jesus e Vini Júnior expectativa? tá vocês fizeram uma cara horrível vocês querem que eu mude de pauta é isso a única coisa que me incomoda que eu queria pontuar de tudo isso é que quando o Doreval chegou ele falou muito sobre reaproximar a seleção dos brasileiros levar jogadores que estão atuando no futebol brasileiro e era nessa convocação nessa escalação que a gente está vendo aqui só tem o Igor Jesus do Botafogo cadê o Wesley por exemplo que lateral do Flamengo que joga vôlei não joga futebol que está fazendo uma temporada incrível espetacular então acho que falta por que não experimentar o zagueiro esse olhar o Murilo sim convocou e não está aí está jogando bem no futebol inglês é difícil defender essa seleção eu concordo agora o que não é difícil é a expectativa é a expectativa que a gente está para a final do Paulista feminino peraí não eu vou já para o Paulista feminino porque vocês me olharam com uma cara quando eu falei a expectativa não ficou assim não podemos falar então acelera para a gente falar do Paulista eu quero falar com a Camilinha não é só a volta do Danilo o Wanderson está fora ele está fora por suspensão ele recebeu o segundo cartão amarelo está fora o Danilo volta eu acho até interessante a volta do Danilo não é um jogador que me agrada mas ali naquela o Dorival escalou o Wanderson mas escalou o Danilo disfarçado deixa o Wanderson preso ali naquela saída com três não faz o menor sentido porque até mais na transição defensiva o Danilo é um cara defensivamente superior ao Wanderson de resto eu estou fechado com a Camila eu acho que poderiam haver testes na seleção brasileira o Murilo é um deles o cara que pode dar mais qualidade na saída de bola eu acho que passa muito pelo jogo do Brasil essa saída de bola porque as seleções se fecham e a gente agora vai ter um teste de fogo o Uruguai não é o mesmo Uruguai que a gente perdeu há um tempo atrás mas é um time muito forte ganhou agora da Colômbia vai ser dificílimo e eu acho que dependendo do desempenho e não do resultado do desempenho tem que haver uma reavaliação do trabalho do Orival Júnior no final do ano sem dúvida porque o trabalho até o momento ele falou ontem hoje na coletiva que evoluiu técnica e taticamente e assim isso é impossível de ver não dá pra ver nenhuma evolução técnica e tática nesse time o lado direito funciona poucas vezes o lado direito ele matou o Wanderson e o Savinho por exemplo não vem bem não foi bem nesse último jogo acho que até faz alguns jogos ok e o Luiz Henrique é um cara que merece essa oportunidade e não recebe o Estevão entrou faltando 4 minutos para o jogo acabar então pra mim é simples vou ser bem rápido um time que não ganha da Venezuela nas eliminatórias duas oportunidades termina um jogo com 5 atacantes treina um cobrador de pênalti que é o Rafinha na última hora o Vinícius Júnior pega a bola pra cobrar a gente precisa de um técnico precisa de disciplina precisa de realmente um técnico muito acima dos jogadores hoje os jogadores são acima do técnico esse é o grande problema você sabe que foi um duplo pênalti perdido o Carpado ele chutou o goleiro defendeu sobrou pra ele de novo ele chutou fora mas o cobrador deveria ser quem treina o Rafinha ele tinha cobrado dois pênaltis e marcou dois gols agora a gente não está em momento de gentileza vai lá bate meu amigo a gente está a desesperar o que mais me incomoda é que o Vini fazia um bom jogo ele fazia um bom jogo talvez o melhor jogo dele pela seleção e aí ele se quebrou você acaba querendo salvar o cara e você joga ele no poço de uma vez a seleção é maior que o cara exatamente e a vitória era muito importante obrigado dá margem pra quem fala que ele não merecia a bola de ouro né tá vendo foi a falta do dia seguinte com certeza gente aconteceu nesse fim de semana né foi sexta né Camilinha foi né sexta a primeira decisão do Paulistão feminino as Braba do Timão saíram na frente foi um a zero contra as Palestrina vamos ver os melhores momentos depois a gente comenta vamos lá aí nós podemos comentar em cima tá Camila fechou acho que o primeiro tempo do Palmeiras foi muito abaixo né tanto que o gol sai aí com sete minutos muito cedo põe todo o planejamento da Camila Orlando por água abaixo o Corinthians jogando em casa uma situação até inusitada porque o Corinthians costuma decidir em casa mas o Palmeiras tem a melhor campanha foi o único time inclusive que ganhou do Corinthians nessa temporada a única derrota do Corinthians nessa temporada é pra esse Palmeiras na Fazendinha no segundo tempo o jogo dá uma equilibrada acho que a Kate Tapia que é a guarda do Palmeiras fez ótimas defesas inclusive esse foi um dos lances que poderia ter dado dois a zero aí pro Corinthians e o time veio realmente como uma final pra resolver em casa pensando que o segundo jogo seria fora né a gente lamenta muito que o segundo jogo do Palmeiras não seja no Allianz Parque vai ser no Brinco de Ouro da Princesa lá em Campinas isso é chato demais isso é péssimo né uma final um derby uma final inédita dois times que nunca se enfrentaram no Paulistão e com a chance do Palmeiras bater recorde de público no Allianz Parque em 2022 na final contra o Santos tinham cerca de 20 mil pessoas então era a chance de realmente ter 30 mil pessoas ali acompanhar esse Palmeiras e não vai ser possível né tem o jogo do Corinthians contra o Cruzeiro às 11 horas da manhã então por questões de segurança por conta do do ocorrido com a Máfia Azul e a Mancha Verde a polícia sugeriu que o jogo fosse não fosse em São Paulo mas aí a gente poderia pensar em N alternativas aqui para resolver esse problema mudar o horário mudar a data mudar a data mas não poderia abrir mão do Allianz Parque né a gente viu várias vezes aí o Palmeiras masculino próprio Abel Ferreira já falou não me cobrem para ser campeão se eu não jogar no Allianz Parque então joga lá com palco sem palco pela metade dá-se um jeito mas joga lá então acho que faltou esse carinho esse cuidado do Palmeiras da Federação enfim seja lá de quem for para que o jogo fosse num palco que merece ser numa final de campeonato derby no Allianz Parque né infelizmente sim e você vai conferir tudo isso tá porque na Record News Palmeiras e Corinthians cara está tudo aberto claro 1x0 né é 1x0 fica o resultado super aberto é aquele resultado perigoso né que tudo pode acontecer tudo pode acontecer como disse Camilinha no brinco de ouro da princesa Lucas Pereira Camila e Ana Paula Oliveira assisti a transmissão de vocês vocês estão de parabéns assisti semana passada fiquei desesperado porque no finalzinho Palmeiras fez uma blitz pressãozinha foi foi verdade vai empatar e se empatar tchau meu compadre né é ainda acho que o Corinthians é favorito pela hegemonia né chegou a 3 finais 3 títulos até agora essa é a 4ª final e pode ser o 4º título repetindo o que aconteceu em 2023 é a maior potência do futebol feminino no país na América do Sul muito isso por planejamento por investimento que acontece antes da modalidade ser obrigatória né em 2019 que tornou-se essa obrigatoriedade que foi quando o Palmeiras retomou mas o Corinthians já tinha esse trabalho faz tempo e agora tá aí colhendo os frutos cara não percam então tá porque esse jogo vai ser muito legal lembrando é as 3 e meia né tá aqui ó quarta-feira 20 de novembro 3 e meia no Brinco de Ouro da Princesa quem tava com saudade de futebol brasileiro tem jogo das 11 até 9 e meia da noite verdade você já toma o café da manhã e vai até a janta e perde a oportunidade diretoria do Palmeiras de aproximar o torcedor da modalidade do time feminino não fazer esse jogo no Allianz Parque eu tô com a Camila ela não usou a palavra mas eu uso acho uma vergonha completa esse jogo acontecendo o Brinco de Ouro da Princesa simplesmente pelo fato de que as meninas que fizeram uma campanha tão boa e tem o privilégio de decidir em casa ou teriam o privilégio de decidir em casa elas fizeram a parte delas e quem não fez a parte foi justamente a diretoria do Palmeiras e pra mim tem um pouco aí também de uma possibilidade ou querer vetar a possibilidade do Corinthians fazer, dar a volta olímpica no estádio do Palmeiras e assim mas também por outro lado você pode pensar pelo copo meio vazio o lado meio cheio seria as palestrinas conquistarem o título diante do seu torcedor porque a gente viu um show da torcida do Corinthians no jogo de ida várias e várias torcedores e torcedoras e no Palmeiras a gente vai ver provavelmente o que? 7 mil, 5 mil então é uma pena então está feito o convite para você assistir com a gente essa baita final Palmeiras e Corinthians no Feminino Camilinha que está aqui falou muito bem o trabalho que eles estão desenvolvendo aqui no Feminino desenvolveram né vocês estão de parabéns foi sensacional eu vi alguns jogos e gente nós estamos terminando por aqui eu queria agradecer demais Celso muito obrigado eu que agradeço pela tua presença pela tua cara o cara é números né números 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 Camila muito obrigado até a final nós estamos na final Zé obrigado a você você que nos acompanhou Celso que é o amigo da Marimô o Cosme Cosme Rímole meu querido e aí e aí então assim a gente não pode perder ingenuidade mesmo essa partida não acontece no Allianz porque estamos no ano eleitoral e aí vai ter se o Palmeiras perde para o Corinthians para a Leila ia ser terrível a Leila pensa muito mais nela ela vai organizar agora uma segunda viu Camila vai ter uma coletiva de novo só para mulheres então ela ela posa assim feminista e na hora do vamos ver ela dar para trás pensando nela é enfim né coisas da vida do futebol que a gente sempre procura trazer para você aqui na Joga nas 11 nosso encontro é segunda né produção segunda 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 assim ah tá lá segunda 5 e meia estamos de volta com o Joga nas 11 eu queria agradecer a presença de todos a audiência de vocês o trabalho maravilhoso dessa equipe que está aqui e da equipe que está lá né no segundo andar com a gente ok Zé Luiz diz tchau eu vou terminar assinando papéis que eu acho muito legal terminar um trabalho assinando papéis tchau gente valeu obrigado depois caiu a caneta é e não tem função né porque ninguém vai ver eu estou assinando tchau 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 Tchau.